Uma revolução silenciosa. Florianópolis já não é mais conhecida somente pelo potencial turístico. A capital catarinense vem se destacando também como o principal polo de tecnologia do Brasil. E a razão para esta conquista? Invenções tecnológicas que nascem aqui e facilitam a vida de muitos brasileiros. A partir desta semana, o Bom Dia começa a exibir algumas dessas invenções. É a série Boa Ideia. Na lavoura, até máquina agrícola já anda com GPS. Assim, o tratorista não erra o traçado. O sistema foi desenvolvido por uma empresa de tecnologia em Florianópolis. Tem, inclusive, piloto automático que manobra o volante e aumenta a precisão na agricultura. Ele trabalha com uma precisão em torno de 5 centímetros e evita que o operador aplique produtos em excesso ou mesmo deixe áreas sem aplicação. As radiografias estáticas agora ganham movimento no computador. As imagens captadas pela ressonância magnética são processadas através da tecnologia catarinense. O programa tornou mais fácil o diagnóstico médico. Às vezes são lesões pequenas de 3 milímetros, então isso facilita bastante a gente poder ampliar e tirar essa dúvida. As pilhas de processos judiciais em papel também estão com os dias contados. Tudo já pode ser feito em meio digital. Em Santa Catarina, dos quase 2 milhões de processos, 150 já são eletrônicos. Um sistema que promete dar mais agilidade à justiça. O processo eletrônico é uma maneira eficaz de combater os malefícios da burocracia. Ele permite uma aceleração do andamento do processo, da ordem de 70%. Ele permite facilidade de manuseio. O programa começou a ser desenvolvido por esta empresa há quase duas décadas e hoje é usado em nove estados. O advento da internet permitiu que os advogados e as partes já começassem a acompanhar seus processos diretamente das suas residências e escritórios. O próximo passo é lançar o mesmo aplicativo para os tablets. Eu posso carregar comigo dentro de um dispositivo como esse um sem número de processos e que fisicamente seria impossível, né? Porque eu teria volumes muito grandes até o próprio peso de carregar isso seria muito difícil. Florianópolis é famosa pelas belezas naturais, mas também já se destaca como um dos principais polos de tecnologias inovadoras do país. São 550 empresas que a gente praticamente nem percebe na cidade, mas juntas faturam mais de um bilhão de reais por ano. Isso é o dobro do dinheiro que é gerado pelos dois setores mais tradicionais da capital, o turismo e a construção civil. O que para a economia do município já é considerada uma revolução silenciosa. A nossa tecnologia não vai de caminhão, não vai de navio, não vai de trem. Nossa tecnologia vai pela internet, vai pelo correio e vai de avião. Nós não temos barreiras de logística que atrapalham o crescimento dessas empresas. Só em Florianópolis o setor emprega mais de 5 mil pessoas. As vagas aumentam todos os anos e a cada nova ideia. Este engenheiro criou um programa que aproveita melhor o tecido. A economia em tecido, que é a principal matéria-prima de roupa, é de 3 a 10%. Depois existe uma economia muito grande de tempo, ou seja, o tempo de desenvolvimento de uma coleção e o tempo para lançar o produto lá na loja diminui drasticamente, diria, 5 vezes mais rápido. A última invenção da empresa é um robô de corte, o único fabricado na América Latina. Daqui saem 10 por mês. Cada vez mais a moda exige uma velocidade maior. As empresas cada vez têm que criar mais modelos em uma velocidade de um tempo menor. No mundo da tecnologia, o que está sempre na moda é a criatividade. O grande potencial está no capital intelectual. Então basta pessoas, computadores, para poder botar aquilo que a gente pensa, transcrever para dentro de alguma coisa que é um software na realidade. E a partir daí, o resto é deixar a imaginação corre solta, analisar o mercado e buscar as necessidades e atender os clientes.